E aí, minha gente, tá chegando a hora, tá chegando a hora. Tô com muito frio na barriga, dia 26, agora eu tô indo ensaiar. Todos os dias ensaio, 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 resolvendo as coisas, vai ficar lindo, eu quero todo mundo lá. Vocês não queriam spoiler? Pronto, eu vou dar. Meus bailarinos e minhas bailarinas. Agora, presta atenção, eu não sou pequena, eles que são altas. Quando vocês me virem pessoalmente, eu sou grande, eu tenho 165, 163, eles têm 2 metros. Olha, eu sou pequena e eu tô de calco, tá dito? Oi, Juliette. Eu tô com a memória muito boa. Se eu disser a vocês que eu decorei as letras, assim, né, não tudo, mas a maioria e a galera fez uma dinâmica comigo, que eu tinha que declamar as letras das músicas. Vocês acreditam? Então pronto. Vocês me respeitem. A Amandinha perguntou se eu tô preparada real pra dançar nos shows. Tô. Hoje eu ensaiei mais de cinta e de tala. E aí já tô fazendo, ó, os movimentos. Agora, é só ficar 100%. Vamos supor que eu tô 70. Dá pra ficar 100. Vamos lá. Quem me chamar de cabeçuda, eu não vou mais falar. Eu vou me entregar. Que tag é essa é o quê? Ingrid perguntando que tag é Juliette responde rapidinho. É que é rápido. Entendeu? E quando eu falo, bota Juliette responde no banheiro. Juliette responde braba. Juliette responde... Eu inventei agora essa moda. Sabia, não? Benzinho. Claro, né, minha gente? Se eu tô pronta pra cantar Benzinho. Ô, gente. Nasci pra isso. Quem me chamar de velha, eu também não vou ser mais amiga, viu, carão? Se me chamar de diva, eu respondo. Deninha, como está? Normalmente, estou morta cansada. E eu acho que vai começar o Big Brother, né? A gente vai assistindo. Agora, não vou comentar muita coisa, não. Porque eu sou abastrita, né? Que dá. A pessoa diz, ah, o povo entende. A, B, C, D. E mais? Meu Deus, pegaram um meme horroroso. Vocês só me pegam horroroso. Vocês querem ver os gêmeos. Manu tá dizendo. Mulher, eu tinha achado que tinha ficado pequeno. Mas não ficou, não, viu? Ficou um tamanho bom. Porque, na verdade, mais reformou do que tirou de tamanho. Recauxutou. Tá menor, sabe? Mas não tá muito, não. Depois eu mostro a vocês. Eu vou fazer quanto não é Bernardo. Aí vocês vão ver direitinho. Já vai estar bem... Saradinho. Cadê? Cadê? Cadê?